Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em duelo equilibrado, Corinthians e São Paulo empatam pelo Brasileirão Feminino. Pela quinta rodada do Brasileirão Feminino, no Clássico Majestoso, Corinthians e São Paulo empataram em 1 a 1 estádio Parque São Jorge. Yasmin, contra, e Gabi Portilho fizeram os gols da partida Galeria. Veja retrospecto do Corinthians contra Bolivianos com o resultado. As brabas do Timão seguem invictas na competição e alcançam os 11 pontos no Campeonato Brasileiro, permanecendo no quarto lugar. Com o ponto conquistado, o tricolor paulista chega aos 8 pontos, no sexto lugar. Na próxima rodada, a equipe de Arthur Elias recebe o Real Brasília DF, no domingo, 17, às 15 horas. Mais tarde, às 18 horas, o São Paulo encara o Havaí Kinderman. Tabela, a Libertadores vem aí! Confira a tabela e simule os primeiros jogos. O Majestoso começou movimentado. Tanto São Paulo como Corinthians mostravam postura ofensiva, buscando o gol. Aos 14 minutos da etapa inicial, em cobrança de escanteio de Rafa Travalão, F.E. Palermo desviou de cabeça e a bola resvalou em Yasmin. Lele não conseguiu evitar o gol contra, e o tricolor saiu na frente. O São Paulo dominou as ações na primeira etapa, mas não conseguiu ampliar a vantagem. No segundo tempo, o timão retomou o controle da partida, e pressionou as visitantes. Aos 36 minutos da etapa final, Gabi Portilho recebeu na intermediária, e acertou o bonito chute, igualando o marcador.